Infelizmente, eu abro os destaques da região falando sobre violência. Homicídios em Jaguaré e São Mateus marcaram um final de semana aqui na região norte. A polícia teve bastante trabalho por aqui. Um preso beneficiado pela justiça com saída temporária no último dia 2 foi morto na noite de sábado com vários disparos de arma de fogo. O corpo da vítima foi encontrado próximo a um bar na comunidade de Nestor Gomes, quilômetro 41, zona rural de São Mateus. O homem de aproximadamente 40 anos foi identificado como Fábio Santana Nascimento. De acordo com a perícia, foi atingido por oito disparos no rosto. Em Nova Lima, distrito de São Mateus, um jovem de 21 anos também foi morto na madrugada de sábado. O atirador estava de carona em um veículo Peugeot. Na cidade de Jaguaré, na comunidade São Roque, Alain de Jesus, de 30 anos, foi morto em um bar na tarde deste domingo. A vítima tinha passagens por tentativa de latrocínio, entre outros crimes. Ninguém soube informar sobre a autoria desses crimes, que seguem sendo investigados pela 18ª Delegacia de Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Liga, eu soube.